Fala pessoal do YouTube sejam bem-vindos ao canal eu sou Marcelo estamos de volta com Dyson Sphere Program e a raiva está passando aqui perto a impressão minha está passando coladinha aqui ó só que ela ainda está no nível 10 então ela está pequena mas dá para ver que ela já está montando já ali uma quantidade razoável de naves já né então não tem jeito o negócio vai crescendo quando for ver já era vamos lá que que nós temos aqui que fazer nesse episódio agora a gente tem que desenvolver a nossa pesquisa tem coisa no chão deixa eu ver se eu consigo pegar aqui aí peguei era uma placa de cobre eu tenho uma quantidade relativamente alta de materiais mais aqui disponíveis vamos colocar já isso aqui automaticamente nas forjas para livrar espaço aqui e aqui certo então aqui nós temos 700 placas mais 500 mais 305 modelinhas é o ideal era que eu já iniciasse uma produção e pelo menos de esteira e sorter né o saco do sorter é que o problema problema né do sorter é que ele precisa de e de placa de circuito e não é para fazer sorte isso é bem chato eu acredito que ele deveria ser feito igual a esteira e tudo bem que ele tem uma parte mas a esteira também tem né uma parte mecânica né faz muito sentido mas tudo bem vamos lá que a gente tem que fazer aqui agora é eu não sei se vale a pena eu já iniciar uma produção porque tecnicamente aqui eu deveria ir atrás do acho que tem ferro para pegar aqui né é tem ó porque essa esteira aqui ainda tá fraca na verdade os sorter estão fracos né a esteira não tem como tá fraca e eu acho que eu vou fazer do jeito que eu falei que ia fazer mas vou puxar por aqui ó os três e vamos fazer uma produção já de ciência para acelerar o processo eu poderia pegar todo esse material na mão e ficar parado aqui produzindo toda a ciência que eu preciso e segurando os ataques mas o que não seria uma ideia tão ruim né mas aí vai ficar estranho a série vai ficar meio meio arrastada né então eu não quero isso então vamos fazer o seguinte ó fazer mais algumas 90 120 esteiras deve ser o suficiente aqui para a gente brincar então o que acontece vamos levar em consideração que a fábrica ela opera no 1x né a gente sabe que ela opera no 075 mas vou levar em consideração que ela opera no 1x eu vou fazer aqui é deixa eu pensar duas fábricas peraí que faltou ferro uma nossa eu fiz oito na verdade né tá agora já foi deixa quieto não tem problema porque a gente vai trabalhar com essas fábricas aqui para produção de ciência então como é que funciona aqui os cubos de ciência a receita dele mostra que demora três segundos para produzir um cubo de ciência mas aí eu preciso do estator e da placa de circuito a placa de circuito demora um segundo e o estator demora um segundo também né os dois vão cobre na quantidade de um né e os dois vão ferro na quantidade de dois só que esse aqui é dois ferro em forma de rodelinha então vamos com calma aqui ó vamos fazer o seguinte ó eu vou puxar a esteira vou puxar as três esteira e não faria muito sentido né porque se eu puxar as três esteira junto eu vou tá dificultando o meu trabalho e eu quero pelo menos fazer duas produções de estator e duas produção de placa de circuito para queimar isso no laboratório inclusive nós já podemos fazer aqui eu quero trabalhar com um dois três quatro cinco seis sete oito nove é é por enquanto essa quantidade aí eu faço três para desenvolvimento de pesquisa é uma torre com três produz um por segundo né já que é três segundos então em três segundos teríamos três dá um por segundo então eu estaria produzindo dois por segundo com seis torres o excedente eu posso mandar para mim também eu posso ajudar na pesquisa da azul vocês tá vendo como eu tô tendo muito mais tempo para pensar agora porque eu não tenho absolutamente mais nada ligado tá vendo agora eu posso ficar simplesmente parado que enquanto eu não tiver fabricando nada muito pesado então não tiver com os geradores eólicos ligado tá vendo não tem consumo não tem nada nem geração então o que tá consumindo aqui é somente o meu replicador que inclusive eu deveria tá usando isso aqui para tá replicando os itens certo então vamos fazer o seguinte aqui o cobre vai passar para os dois então vamos trazer o cobre putz que dúvida cruel vou pôr das fábricas no chão para eu ter uma ideia melhor porque eu tenho que levar em consideração também o tempo que demora para carregar o item eu vou fazer o seguinte então vou fazer isso aqui ó trabalhar dessa forma ó aqui para cá porque que eu tô fazendo isso aqui para depois eu colar ó vou explicar para vocês porque se eu fizer isso aqui ó e isso aqui o meu sorter olha o que ele vai fazer tá vendo ó ele vai pingar lá na frente ó só que se eu desconstruir aqui e colocar o sorter aqui olha o que acontece ele fica aqui nesse tamanho e depois eu posso puxar a esteira para cá sem problema aqui eu vou fazer a mesma coisa para cá e aqui eu vou fazer a mesma coisa para cá vamos lá com calma ninguém tá com pressa aqui não temos tempo para pensar aqui e aqui certo então vou puxar para cá esse aqui nós vamos puxar para cá e esse aqui nós vamos puxar para cá então aqui nós vamos trabalhar com uma duas três uma duas três e nós vamos intercalar as produções então essa aqui vai ser estator essa aqui vai ser placa de circuito tá? depois é só eu copiar e colar para cima então todas aqui vai puxar uma de cada eu sei que é lento a puxada do terceiro de distância ali mas é o que tem para hoje tá e a saída deles mesmo esquema vamos puxar a saída para cá vou tirar isso aqui daqui ó tá isso aqui é eu tentando adiantar a pesquisa o máximo possível tá? quanto mais tempo a gente demorar para pesquisar pior é daqui para cá e daqui para cá por enquanto só para a gente fazer a parte aqui do da entrega do material tá? então estatores vem para segunda fiada e placa de circuito vem para a primeira fiada dessa forma então eu copio você e colo aqui e aqui ó deixa eu só construir a esteira assim talvez eu precise de mais estatores e placa de circuito ó precisava mesmo aqui vou até fazer mais já é rápido a produção aqui e aqui esse modo de jogo aqui mano não adianta você tem que ser no mínimo você tem que pensar o que você vai fazer no mínimo vou tirar essa antena daqui na verdade eu não lembro porque essa antena está aqui e aqui nós vamos trabalhar assim dois três um dois três eu acho que é melhor botar eles para frente tirar totalizar aqui ó um dois três um dois três daqui para cá e daqui para cá então aqui um sorter puxa aqui e dois sorter puxa de trás é que o sorter é muito lento talvez dá mais um de espaço aqui não faria muita diferença eu teria que dar a volta inteira ou abrir para os dois lados acho que é melhor vou arrancar aqui ó vamos abrir isso aqui para os dois lados aqui ó um dois três um dois três tem até um espaço aqui que nem precisava né mas tudo bem e aqui eu vou abrir para cá para cá e daqui para cá esse sorter inicial aqui é uma porcaria mano mas é o que tem né assim então isso aqui pesquisa azul isso aqui pesquisa azul ele pega tudo já automaticamente aí a gente pode colocar o resultado dessa pesquisa para cá ou põe em linha reta para depois fazer a vermelha posso trazer a vermelha pronta é que isso aqui para iniciar é mais que o suficiente é que fazendo assim não sobra porta para tirar né mas esse aqui tem ó e aí tá vendo dá para pôr esteira aqui e dá para pôr sorter aqui provavelmente tá um para cá e um para cá certinho eu prefiro que isso vá para um baú eu quero sim ter um buffer de pesquisa azul inicial pelo menos não quero que fique um para um não tá depois eu posso alterar isso aqui a qualquer momento mas é o ideal é que eu sim crie um baú aqui para armazenar excedente de pesquisa tá lembrando que tudo isso aqui vai precisar de muita energia cada um desses caras aqui ó consome 480 então cada 4 desse aqui é mais um gerador a carvão que eu acho de bom tom aqui aumentar a produção né eu tenho 3 já na mão dá para fazer mais com certeza dá fazer mais 3 mais 6 mais 6 mais 6 ligado na rede acho que é o suficiente vou mudar só esse esquema aqui ó vou desligar esse aqui esse aqui eu ligo para cá e aqui a gente faz outra outro layer vou manter de 2 em 2 meu medo aqui é que as naves elas podem vir nessa direção aqui pegar de frente com os geradores mas por enquanto eu vou ter que arriscar a parte da energia aqui ficou falhada aqui e aqui pega todos não pega e aqui? tá ok aqui pode ligar aqui sem problema e aqui pode ligar aqui sem problema o problema é que quando eu ligar a fábrica isso aqui vai continuar conectado né então esse aqui tem que sair vou mudar ele para cá mesmo assim conectou então desconecta esse aqui e passa ele para cá para cima desconecta esse aqui e passa ele para cá para cima mesmo assim conectou ainda aí pronto com isso aqui eu desconecto a fábrica inteira nesse aqui então toda a parte da produção de ciência está pronta munição está no esquema agora vamos só aumentar a nossa produção energética vou fazer mais um desse cabra aqui e coloca ele aqui ó mais 6 para cá acabou a esteira acabou o ferro só pegar aqui ó está na mão mais 90 esteira acho que deve ser o suficiente para finalizar aqui para cá eu vou aproveitar essa linha reta aqui depois a gente vai plugar aqui ó um aqui um aqui na verdade dois para cá né e a gente puxa aqui linha reta aqui ó 5 mais um aqui 6 faltou sorter é isso os itens tem que ir acabando tá por isso que eu não fico fabricando item à toa tá bom acho que isso é o que a gente precisa no momento né se eu quiser desligar a fábrica inteira eu corto ali então vamos ligar a fábrica agora e vamos iniciar as produções agora de ciência é eu só não coloquei aqui os laboratórios para usar a ciência né é verdade pelo menos 3 aqui para utilizar acho que eu pus muito perto dessa forma certo o excedente de ciência vai ficar aqui eu posso ir pegando na mão o excedente para ajudar na pesquisa tá por isso que eu não coloquei mais laboratórios de pesquisa porque eu posso simplesmente colocando na mão ele vai usando de maneira automática aí com isso vamos ligar a eletricidade só o suficiente para começar a girar ali e puxar carvão vai puxar nada aí puxou um pouquinho de carvão perfeito vai ligar tudo ok agora é só a gente ficar esperto na produção vai produzir matriz energética já matriz azul né de uma vez muito bom estou gostando do hate faltou isso aqui na outra tentativa né faltou um pouco mais de planejamento ah tá eu não marquei aqui para ciência pronto é aqui eu tenho que remover esse cara aqui senão ele vai me atrapalhar já deixa sem já enquanto está conseguindo usar todas as ciências aí começou a acumular agora ó e aí eu posso ir pegando na mão aqui ó olha lá ó e eu vou ajudando não tá parando ciência aqui tá tudo cheio então placa de circuito e estatores estão sendo utilizados ó tudo ligado tudo cheio perfeito 91% 92% meu medo é que eles vão vir em linha reta nesse aqui ó deixa eu desligar aqui a fábrica aí vai ficar ligado só aqui aí é que que eu preciso fazer agora não ligou ali ó pior que agora eu não posso mexer com isso não vai dar ruim só tem um puxando carvão ali em cima eu tenho munição eu não tenho nada de munição peraí Marcelo você vai morrer aí pô reset ok apply ok pegar um pouco de munição na mão aí pronto isso aqui já ajuda os ataques já começaram a ficar um pouco mais chatinho vem pra cá vem pra cá aí perdi uma torre duas torres três torres tá ok então a gente já percebeu que o negócio já começou a azedar né vou concha estreia 3 de volta aqui dá pra fazer mais torres tá mas eu tenho que pegar o material na mão ali não tem problema parece que eu tenho meus buffers aqui ó e aqui também ó certo aqui pegar um pouco aqui e mais um pouco aqui vamos ver quantas eu consigo fazer beleza onze tá ótimo efeito vamos ligar a fábrica total o pior é que eu não consigo colocar isso aqui aqui sem ligar a fábrica inteira né vou tirar aqui seria aqui mais ou menos ó esse vem pra cá e esse vem pra cá aí agora vamos ligar mais uma vez a fábrica e esperar o próximo ataque consertou tudo lá né consertou tem algum desligado não e agora eu preciso usar a supernova né a gente já viu que se não usar a supernova vai dar ruim então liga a fábrica de novo volta produzir ciência 96 98 desliga a fábrica puxa a ciência 60 unidades vamos lá o primeiro ataque a gente só segura na moralzinha certo e o próximo a gente mete a supernova burst planetário 27 torres e pro próximo ataque a gente já tem que estar preparado com pelo menos o dobro dessas torres aqui né supernova ok aí ó easy beleza assim é tranquilão assim nós estamos em casa vou puxar os itens aqui perfeito vamos ligar mais uma vez a fábrica inteira dobrar a quantidade de torres vamos lá liga a fábrica toda tudo tudo bom tranquilo hein tá de boa mas a gente já percebe como é que os ataques já começam a ficar mais pesado né pegar mais matriz aqui comigo e o laboratório ao mesmo tempo pesquisando dá bom 96 97 98 99 99 cortei pega a ciência aqui para continuar a pesquisa e vem o ataque que bom o primeiro já está em 34% de novo aqui aqui esse primeiro reconhecimento beleza esse é perfeito porque esse vem de frente né até conferir aqui para ver se eu não estou falando besteira é esse aqui é o ataque perfeito é esse aqui que a gente queria em todos mas infelizmente não se pode ter tudo aí ó análise do campo de batalha já vai ajudar muito a gente supernova só carregar e mandar toma easy nossa coisa linda perfeito pega aí todos os itens que tiver disponível e liga a fábrica de novo 10% aí faz diferença a energia tá boa tá tranquilo 96 97 98 99 cortei já pega mais aqui o próximo ataque talvez a gente já tenha mais um ataque esse aqui é aquele que vem aqui né esse ataque é o que vem para cá tomar cuidado com esse ataque primeiro pilotão de reconhecimento ok vamos ver se é ele mesmo que está vindo é longe hein mano esse vem lá de trás ele está vindo tão separado que talvez nem precise de supernova ó travou a produção de munição coisa linda hein isso é coisa linda mas eu vou meter a supernova aqui que eu não sou besta não perceba mano o que você está batendo aí do lado aí ok ainda tem mais 22 unidades chegando tão fácil que dá para deixar ligado mais um ataque mas eu não vou arriscar tá já aprendi já com meus erros não pode duvidar não tá ainda tinha aqui tem mais um esse último sempre se perde né olha lá onde ele está pronto então agora nós vamos desligar o combustível daqui e daqui certo e vamos ligar a fábrica inteira para torrar esse carvão que ficou acumulado bastante né mas já é mais aqui pesquisa para nós certo então agora eu posso fazer quem eu posso fazer esse cara aqui só que para fazer ele eu preciso do chip que eu ainda não dropei inclusive inclusive deixa eu pegar o carvão excedente aqui aí energia falhou tem o carvão aqui beleza certo talvez agora seja o momento de pensar no mercadinho desligou tudo ó tudo desligado automático mercadinho para esteiras quantas torres eu tenho eu tenho 11 dá para fazer mais uma na mão e fica faltando só ferro para fazer mais o ferro está vingando está vingando o ferro está sobrando chapas de ferro pegar mais um pouco aqui de material e fazer mais torres essa torre é o seguinte eu até posso automatizar ela e eu acho que eu vou viu aqui no final aqui ó se a gente passar essa esteira direto a gente consegue meter uma fábrica aqui e automatizar a torre uma aqui e uma aqui ó essa aqui vai produzir engrenagens deixa eu fazer aqui alguns sortas faltou ferro né botei tudo para fazer aí 10 sortas para começar tá bom esteira tá bom por enquanto só que o problema de colocar a fábrica aqui é que eu não vou conseguir energizar ela fazer o seguinte ó colocar essa torre aqui se eu arrancar aqui acho que ela não conecta no outro né perfeito aqui é isso aqui ó esse cara vem para cá e para cá ele abastece aqui e aqui ele abastece aqui e aqui não está fazendo? ainda falta vou trazendo já o resto este aqui vem daqui para cá e esse aqui vem daqui para cá para cá vamos no improviso opa ah não precisava eu não vi que tinha um espacinho ali tá bom ok ferro aqui certinho com isso a gente já começa a produzir torres de maneira automática só falta fazer a extração de pedra né que eu ainda não fiz até agora o que vai ser um problema que a minha pedra está na frente de qualquer maneira eu tenho que expandir o meu ataque né eu vou terminar já a pesquisa do acho que se eu pegar esse aqui na mão já finalizo né é eu já vou finalizar essa aqui eu estava pensando em trocar para o aço já e já fazer puxar a pedra para fazer o silício e depois o chip não sei nem se eu vou pegar o escudo agora não é melhor pegar melhor pegar então o gerador que eu tirei daqui eu ponho aqui pronto energia por enquanto está dando conta tá aí aqui baúzinho que vai sempre me garantir torres com prioridade certo não preciso mais me preocupar em fabricar torres agora pausei aqui esqueci de soltar pausa é estava comentando aqui que eu acho que já vou levar lá para frente já a minha munição então eu vou arrancar isso aqui e isso aqui pegar isso aqui tudo de volta e arrancar isso aqui ó só tenho medo de fazer isso aqui tá agora é que eles passem pelo lado a minha ideia é ficar aqui ó fazer uma um cordão de isolamento aqui nessa parte ó e eu acredito que eles vão vir sempre em linha reta mas né pode duvidar com isso eu fico disponível aqui com a pedra e pego também esse cobre ó tem um petróleo bom aqui ó de 1.7 ó isso é bem interessante vamos ver como é que tá aqui a ideia é trabalhar mais ou menos aqui ó eles viriam naquela direção seriam 9 aqui mas nada me impede fazer um cordão maior né tipo até aqui assim bora até aqui e agora até aqui ali precisa de fundação e até aqui tem mais 3 disponíveis tá bom dá para fazer mais na mão? não, na verdade eu até posso né mas eu acho que por enquanto isso aqui vai ser o suficiente então a ideia aqui permanece vamos energizar isso aqui tudo como eu falei eu já posso fazer o analisador de campo de batalha mas eu ainda não tenho os itens para fazer ele colocar as antenas aqui depois tem que fazer a parte da construção das esteiras se eu terminar as esteiras aqui eu volto porque não vai ficar gravando aqui à toa bom, estou finalizando as esteiras aqui já coloquei os postes a munição começou a a passar ali nas torres então o que vai acontecer? qual que é o meu maior problema aqui agora? o meu maior problema é que eu não tenho um método rápido de retornar e o voo eu só vou conseguir liberar uma pesquisa deixa eu ver aqui como é que a gente faria isso depois de segurar os ataques eu teria que voltar tudo isso e desconectar ali atrás aqui está ok aqui também está ok vamos segurar mais 4 ataques e ver como se comporta a coisa toda vamos segurar esses 4 ataques vamos ver se eles vão vir para onde eu quero que eles venham para começar para eu colocar essas torres aqui para jogo as torres não essa munição aqui para jogo vai demorar muito para jogar na esteira eu vou jogar com o tab mesmo aonde faltar que aí já volta a produção ali de munição deixa eu só jogar essa munição aqui para voltar lá e ligar né para não ter um está vendo até aqui ainda chegou munição eu cliquei certinho onde parou foi jogando assim clique no tab aí no caso acho que todas vão ficar com munição é deu bom ainda sobrou sobrou 87 vou colocar nas da frente aí pronto acabou como é que eu vou fazer para direcionar eles para frente então se não me engano eles atacam eles focam nos geradores né os geradores que estão no mesmo circuito você pode ter vários circuitos diferentes na mesma base só que eles focam se eu não me engano na maior geração quando eles vêm atacar então o que que eu posso aprontar aqui deixa eu ver a fábrica já está toda ligada já está toda no esquema só preciso ligar aqui né liga aqui eu acho que eu não tenho energia para supernova tem que tomar cuidado pronto com isso o carvão vem para cá e aí para eu ligar lá e aí para eu enganar ele para eu não fazer eles virem para cá e essa daqui vai ser uma geração só inteira e que eu posso fazer hum falando isso tem que fazer a parte aqui da extração da pedra né pera aí rapidão deixa eu fazer aqui ainda não fiz pelo menos uma extraindo pedra aqui puxa para cá não tem nada de pedra aí para fazer pronto acho que isso aqui deve ser o suficiente uma duas só para iniciar o processo depois a gente faz alterações pertinentes uma aqui vamos gente e outra aqui nossa esteira deu quase certinho puxa para cá esse aqui vai produzir pedra concreto né e esse aqui vai produzir vidro só para eu manter uma extração de pedra e isso aqui liga tudo pronto vai ser difícil controlar isso aqui então qual que é a minha ideia para direcionar os ataques ali para frente é colocar as turbinas de vento na frente vamos vai funcionar eu vou direcionar eles para minha maior geração que no caso eu estou enganando eles agora e estou falando para eles assim ó a minha maior geração é aqui ó eu vou tentar segurar esses quatro ataques de uma vez será que é possível vamos testar vamos pôr a prova eu preciso terminar essas pesquisas aqui elas são importantes ó beleza energy shield 85 86 deixa a pesquisa atorando lá o que sobrar dentro do baú depois quando eu desligar a fábrica eu passo e pego dois ataques aqui vão vir praticamente junto né é um perigo está chegando munição onde é munição ai caramba está desligada a fábrica de munição putz mano vou ter que ir lá depois desse ataque ó eu vou ativar a super nova carregou soltou nice lindo hein foi bonito demais você é doido tá agora eu vou voltar lá e fazer munição que não vai dar ruim pelo visto deu certo hein eles vieram bem direcionado aqui ó eles nem pensaram em se dividir só preciso voltar lá ligar porcaria a fábrica de munição muito longe muito longe aí ligou a munição deixa eu pegar já esses esses cubos aqui hum não coloquei a receita ainda bem que eu voltei é... torre aí beleza 84 cubos muito bom uma pesquisa já vai rolar hein eu tô... o meu medo é que deixar a fábrica ligada assim o tempo inteiro como é que depois eu vou fazer pra desligar né porque ó tá subindo tudo muito junto ó eu teria que enfrentar praticamente os quatro ataques juntos de uma vez pra conseguir dar conta mas vamos lá vamos ver se se eu conseguir enganar eles com a maior geração energética né que esse aqui tá contando com a maior geração né uma geração de 17 megawatts chegou munição bom vão ser três ataques seguidos eu já tô produzindo minha própria munição 74 unidades estão vindo em linha reta parece que funcionou parece que funcionou é... tá vindo um pouco deslocado ali mas vou ativar a super nova já não é... eles vieram na linha reta assim ok um ótimo ataque perfeito semicondutores tudo que eu preciso pra análise do campo de batalha mas ainda falta silício né e aço próximo ataque será que eu consigo parar antes dos 65 ali acho que não né porque eu vou ver dois ataques praticamente juntos ó tá vindo aqui já vou ativar já a super nova estão a 100 metros de distância ok ao que tudo indica por enquanto tá dando tudo certo deixa eu pegar esses itens aqui talvez já esteja dropando alguma coisa interessante 99% tá, dá pra encarar o de 73 provavelmente e aí a gente já aumenta a produção de munição olha como tem uma distância é importante pra poder se planejar no ataque ó deixa ele chegar ali mais aqui pode descarregar nossa nossa é bonito demais agora com 10% a mais de dano né ok vamos esperar bater esse de 78 e aí eu volto lá e desligo tudo porque a porcentagem ficou boa e eu vou terminar a pesquisa ainda por cima caramba que rápido mano foi muito bom isso aqui é é peraí deixa eu já colocar aqui na sequência isso aqui ó reclamation já que tá rápido tá eu acho que eu posso ativar a super nova e sair correndo né e parece viável deixa eu pegar esses itens 90 unidades ó tecnicamente aí é um ataque mais forte 100 metros ok ativei vamos ver é quebraram uma torre minha tudo bem deu bom deu ótimo arranca isso aqui tudo e desliga o fornecimento de carvão com a velocidade do ícara a vontade dele então agora eu liberei várias receitas importantes inclusive a de fazer o silício olha o tempo para voltar eu ganho mais 10% de brinde preciso melhorar a produção agora de munição aumentar a minha energia várias coisas para serem feitas hein então corta aqui e corta aqui quantas torres fez meu deus 23 torres mano esse aqui tá bom demais nossa tá outro nível essa gameplay dropou até petróleo nossa dropou nanotubo o louco bom é isso galera finalizar esse episódio por aqui a gente se vê no próximo episódio já construindo a próxima evolução que agora a gente sabe que dá pra dá pra segurar legal ali na frente ali eu só vou precisar colocar mais torres e mais produção de munição mas próximo episódio a gente vê isso a gente se vê lá valeu falou vai desligar tudo ó pimba desliga aí obrigado tchau tá tchau 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 Tchau